Como foi que vocês chegaram à ideia de desenvolver o meu guia? O projeto partiu da professora doutora Ana Carolina. Quando trabalhávamos juntos na Universidade do Estado do Amazonas, ela começou a analisar que em vários momentos dentro da corrida para a Olímpica de atletismo, os guias eram, de algumas formas, prejudicados por causa dos guias. Então é uma dificuldade muito grande eu conseguir correr ao lado de uma pessoa, tendo tamanhos diferentes, tendo velocidades diferentes, e isso fazia com que realmente quem tinha o melhor guia vencesse. Essa é a realidade que existe hoje. Então a gente está propondo essa ideia de realmente dar autonomia ao atleta, para que ele possa ser capaz por si só de realmente ganhar a corrida sem ter esses problemas na corrida. Como é que funciona o meu guia? O que é o meu guia? O meu guia é uma forma de se comunicar através de vibrações, em que ele tem um localizador e você corrige a trajetória do atleta dentro da pista. Ou seja, a partir do momento em que ele está pegando uma direção, saindo da raia, a gente, através de vibração, informa que ele está correndo para um lugar errado. E aí sim, ele é corrigido e ele volta para a trajetória correta. Qual é hoje a trajetória do meu guia? Quais são os passos? Quer dizer, vocês apresentaram, vocês desenvolveram, o que é que está precisando para ele chegar ao mercado? Olha, ele já passou por vários testes, nós já conseguimos fazer com que um atleta cego, profissional, conseguisse percorrer até 50 metros, sozinho. E acredito que hoje em dia o maior desafio seria a questão do investimento, para nós continuarmos a nossa trajetória e transformar isso no produto um dia. E aí deixando claro que essa estimulação vibrática, uma nova forma de comunicação, ela abre oportunidades para vários segmentos, que um deles é o Smart Vibe, que foi premiado hoje. Quando você fala de aceleração e de investimento, vocês estão já acelerados e aqui no Rio Info, vocês foram premiados e vocês acabam de ganhar uma bolsa de três meses para ficar nos Estados Unidos para ir para a Texas. Qual vai ser o impacto disso no desenvolvimento do negócio de vocês? É, tudo começou aqui com a aceleração da OBR, então nós criamos essa startup justamente para receber esse amadurecimento, que é a aceleradora traz, tornar a empresa, o nosso negócio, que começou lá no mundo acadêmico, como um estudo, uma pesquisa, até chegar num produto. Então são vários passos de amadurecimento da própria empresa, para ter esse produto. Então a OBR tem auxiliado bastante nesses seis primeiros meses e agora a gente acredita que com a experiência da internacionalização, que vai ser passada lá no Texas, a gente aumente ainda mais esse amadurecimento e consiga se consolidar no mercado nacional e também, quem sabe, no mercado internacional. Qual é hoje para vocês que estão na academia, que surgiram da academia, qual é hoje o maior gargalo que vocês enxergam para a inovação no Brasil? Eu acho que hoje ainda é um gargalo o estudante ou os jovens acreditarem que é possível conseguir transformar uma ideia em pesquisa, em produto e ganhar dinheiro com a ideia. Então eu acho que a gente, como professores da universidade, trilhando esse caminho e conseguindo chegar nesses níveis, de já ter ganhado prêmio nacional, ter participado de prêmio internacional, eu acho que isso vai, talvez, dando um encorajamento para que eles acreditem que não só existe a área mais tranquila de conseguir um emprego e se manter, que existe a forma também de conseguir criar coragem e investir, investir tempo, investir trabalho para conseguir realmente acreditar que é possível. A gente está melhorando no Brasil as condições para isso. A gente já tem alguns investidores interessados. Então agora tem que realmente mudar a nossa mentalidade de conseguir realmente entender que é possível sim conseguir recurso, finalizar um produto, vender e se consolidar no mercado. O que vocês diriam hoje para um jovem que está descobrindo a tecnologia e quer inovar? Olha, eu acredito que apesar da redução de investimento na pesquisa que a gente tem passado, as oportunidades já são muito grandes. Então acredito que quando ele começa lá na academia, com programas de iniciação científica, ele já tem essa oportunidade. Então a gente trabalha muito com isso lá no nosso laboratório. Alunos de terceiro período já começando a trabalhar, a colocar em prática esses circuitos, esses programas que a gente trabalha nos nossos projetos. E aí depois é trilhar o caminho, se formar, chegar a receber um projeto de CNPq, que nada mais é o caminho que todos nós trilhamos. Fazer um mestrado, posteriormente um doutorado. Então a oportunidade tem, mas para aqueles que, segundo o meu pensamento, para aqueles que querem se dedicar, conseguem alguma coisa.